Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal E dessa vez aí galera, estou trazendo mais um vídeo aqui muito legal pra vocês, beleza? Trazer aqui um vlog hoje aqui pra vocês Então já vai se inscrevendo e deixando seu like Seguindo meu Instagram, beleza? Que vai estar aparecendo aí na tela Então vou gravar um vlogzinho aqui um dia comigo, beleza? Então agora aqui, agora são... Não sei que horas são porque eu tô gravando com meu celular, né? Eu não sei que horas são agora, mas deve ser mais perto do meio dia, beleza? Me acordei, era dez e pouquinha Por causa que eu já era sábado, né galera? Meus pais foram pra Chácara, que é o terreno deles que eles têm lá E eu fiquei aqui na cidade, beleza? Então vocês vão acompanhar aí como é que vai ser meu dia, beleza? Então é isso galera, agora eu tô jogando aqui FIFA Beleza? Então é isso Vai se inscrevendo no canal aí, deixando seu like Me desculpa por todo esse tempo aí sem gravar vídeo Que tá muito difícil mesmo aqui a rotina, tudo Então eu vou gravar esse vídeo aqui pra vocês, beleza? Então bora lá pro vídeo, beleza galera? Falou! Aqui hoje tá um dia meio que de chuva, né meu? Mas não choveu ainda Tá um dia meio que de chuva, os cachorros estão aqui Todos eles Essa aqui se molhou bastante ontem, mano Por isso que ele tá nessa cor A bonequinha é mais louca de todas, meu Deus do céu Aqui do canal, mano, eu tô pegando 60 visualizações Mas, mano, muito obrigado, velho Vocês são demais, mano Vocês são... Pô Vocês são, ó Louco isso E galera, quem gosta de FIFA já vai deixando seu like aí no vídeo, né mano? Muito massa esse FIFA, beleza? É... eu tô no PS3, que vocês podem ver Mas... É o FIFA 17 Eu tô um pouquinho desatualizado, né? É o FIFA 18 ainda, beleza? Mas vale do mesmo jeito, né, mano? Eu tenho quase a mesma emoção E esse... esse FIFA aqui, ele não tem o modo de jornada Então... Eu não... não pude jogar com o modo de jornada Eu só jogo o modo de carreira, o 20T Beleza? Então, quem gosta de FIFA deixa o like aí, mano Valeu? Bora lá pro vídeo Já é meio dia e pouquinho agora Já passou um pouquinho mais de tempo, beleza? É... E eu vou lá pra minha avó, beleza? Eu vou almoçar lá na minha avó Vou tentar gravar um pouquinho lá pra vocês Vou ter que levar aquele negócio ali É uma malinha do meu sobrinho Um casaco pra minha irmã, beleza? Então, vocês vão acompanhar aí, beleza? Então, até daqui a pouco, beleza? Falou! Tô aqui na minha avó, beleza? Já tô aqui na avó Tô deitadão aqui Então... É... eu não sei o que vai ser de almoço ainda Mas vamos fazer algum negócio ali E mais tarde eu explico pra vocês, beleza? Então... é... Eu queria agradecer vocês aí Pelo feedback que vocês estão dando aí No canal, beleza? Que é de, tipo, 60 visualizações 15 likes 20 likes por aí, beleza? Muito obrigada, galera É nóis Daqui a pouco eu volto com vocês, beleza? Prometo que eu não vou dormir Por mais que eu esteja louco desse sono Beleza? Então... É nóis aí Se inscreve no canal aí Que tá lançando conteúdo muito massa Aqui no canal, beleza? É nóis Falou Tchau, tchau E aí, galera Voltei aqui, beleza? É... Foi massa com salsicha Aqui ao almoço, beleza? E... Mano... É... Eu já almocei aí Não dormi, beleza? Eu consegui Escutei o amor Escolhi Eu saí de baixo Inclusive Tá dando agora, né? Então... A minha avó e minha irmã Foram pra chácara Junto com a minha mãe Beleza? Eu fiquei aqui cuidando do meu avô Beleza? Então... É... Eu vou voltar pra ali Tá ali E eu tô aqui, beleza? Então daqui a pouco eu volto com vocês Beleza? Por causa que eu tenho que fazer um negócio lá em casa ainda Beleza? Que vai ser meio que uma... Eu vou pintar o desenho, eu acho Beleza? Então é isso, beleza? Galera, se inscreve no canal aí embaixo Beleza? Nesse botãozinho que tá escrito inscrever-se aí Que se você não é inscrito vai tá vermelho Se você é inscrito vai tá cinza Então ative o sininho Se inscreve E comenta, beleza? Comenta aí rumo aos 400 sub Beleza? Valeu, galera É nóis, falou e até daqui a pouco Valeu Eu vou mostrar uma coisa aqui pra vocês, mano Que eu quase acho que nunca falei pra ninguém, beleza? Mas eu vou falar aqui um negócio aqui pra vocês Bem ligeirinho, ok? É... Pra quem não sabe aí Eu sou muito, muito, muito fã do Harry Potter, mano E tipo, o meu irmão Ele tem uma saga Ele tem uma saga Ele tem meio que um... Um negócio do tamanho mais ou menos de um livro Aqueles de faculdade, sabe? Então, é... Ele... Ele tem tudo aquilo lá de filme do Harry Potter E por mim, eu acho o melhor filme do Harry Potter É aquele Harry Potter e a pedra filosofal Se você gosta, inclusive, de Harry Potter Deixem nos comentários aí Qual é o filme Que o senhor... Que o senhor não Que você mais gosta aí de Harry Potter, beleza? Eu vou falar uma coisa aqui pra vocês Que eu quase nunca falo Pra ninguém, beleza? É... Eu virei a câmera traseira Aquele jeirinho Só vou mostrar a coisa aqui pra vocês Bem de jeirinho Não sei se eu consegui ver Mas... Ó, mano Eu vou tentando colocar o zoom É... Lá, ó Vocês estão vendo que tem casinhas lá E lá, mais atrás Lá, mais ou menos aqui, ó Calma aí Aqui tem um morrinho, né? Eu vou ampliar pra vocês agora Calma aí Pode só me levantar Lá tem meio que um morro, lá Lá, ó Calma aí Que meu zoom, ele tá todo bugadão, beleza? Ó É lá Tá vendo aquele morrinho lá, ó Então, tem uma árvore aqui, não? Não tem aqui, ó Aquele monte de árvore ali Então, galera Ali eu sempre acho que é a casa, mano Do Harry Potter, velho Eu não sei porquê, mano Bem ali naquela casinha Bem naquele meio de árvore aqui, tá ligado? Aqui, ó Mais ou menos ali Foi aí de Harry Potter Coloquem aí nos comentários, beleza? Como eu já falei pra vocês Coloquem aí nos comentários Qual é o filme que você mais gostou aí Da sequência de filmes que eles lançaram, beleza? Coloquem na descrição ou não Coloquem nos comentários Que eu com certeza eu vou ver Beleza? E daí eu vou dar um amei Aquele amei sai do coraçãozinho Que aparece na minha imagem Um coraçãozinho do lado Vou dar um amei no seu comentário, beleza? Então, deixa o like aí, valeu E até daqui a pouco, mano Falou! Galera É... Aqui na minha cidade está um frio Vocês não tem noção, velho Qual é o frio que tá aqui, mano Porque ontem de tarde Quando eu fui pra aula É... Tá mó calorão, velho Tá tipo... Olha o meu olho Que bonito o meu olho É... Tava tipo... 35 graus Pra você ter noção, mano Na aula, velho Na aula Com o ar ligado, mano E tipo... Aí do nada Escureceu o céu E pegar... E... Mano Começou a... Aventar E o vento frio Frio, 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 frio E do nada Do nada Do nada Começou essa friagem Do caramba É um negócio muito complicado, né, velho Por causa que... Gente, vão... Pessoas vão pro trabalho Ou pra escola Tem tipo roupa de... Roupa de verão, sabe? E daí tem que... Tem que aguentar, sabe? Tipo, vão com roupa de verão Com camiseta curta Com esse negócio E tem que aguentar, né, velho Por causa que depois vem a friagem E os caras estão na manga curta E aí tem que levar um casaquinho Só pra prevenir Na minha cidade É uma coisa louca Eu nunca vi Tá do nada Frio Daqui a pouco vem um calorão Dos demônios Daqui a pouco vem a friagem Não, frio é uma loucura Isso tudo é... É passageiro Beleza, galera Vou estudar aqui Já volto com vocês Falou Daqui a pouco já volto, beleza? Aqui, eu tô no namorado Da minha irmã, beleza Ele só vai ajeitar aquele Xbox ali Pra gente levar lá Pro irmão dele Pra não jogar, beleza? Então eu vou avisar vocês Quando eu estiver lá, beleza? Então é isso Bora lá Seu aqui um negócio Muito imprevisto Mano É o seguinte Eu tava ontem lá, né, mano É mó de boa Tava pronto pra gravar Daqui a pouco meu celular Ele se desliga totalmente Ele não liga mais Mas beleza Fiquei meio que... Tá, tranquilo, né, mano? Beleza Tudo tranquilo Aí tá Fui lá Coloquei a carregar Ele tava 100% Falei 100% não Tava 68% Eu falei Tá, tá bem, né, mano? O que eu posso fazer, então? E aí coloquei, coloquei Tentei de todas as maneiras Ali ligar o telefone Ele não conseguia ligar E, tipo, deixei carregando Tá ligado? Aí depois eu consegui ligar Ele, beleza? E ele tinha, tipo, meio que resetado todo o celular E daí eu tive que levar Eu tive que levar Eu tentei arrumar ali em casa E consegui Consegui colocar um cartão de memória No negócio E voltei E coloquei no slot Um bagulho assim Eu não tô ligado O que eu fiz Mas eu consegui restaurar Tudo esse bagulho aqui Então Eu tô aqui gravando aqui, então, beleza? Só pra terminar aqui Foi muito legal o dia ontem Eu cheguei e fui pra Fui pra casa, né, mano? Fui pra casa da minha avó Cheguei a comer uma coisa E fui dormir, beleza? É só isso Eu queria resumir aqui pra vocês Que eu não consegui gravar mais Agora já é outro dia Meio dia e pouquinho Eu não me acordei agora Até que eu vim da minha avó pra chácara E assim Vocês têm dúvidas De como é a vida De como é a chácara aqui do meu pai Quinze likes Eu faço aqui um tour, beleza? Valeu, galera É nóis Falou E quinze Falou E tchau